Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robbins, se não mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, já sabe né, deixa o like no vídeo aqui. Gente, vou trazer uma série de vídeos, né, vai ser uma sequência legalzinha, de planetas, tá, aonde farmar, tá, eu vou estar usando quase a Cora sempre, tá, mas a ideia é o que, depois de uma hora de farm, o que eu recebo em tal planeta, né, tipo assim, ah, eu vou farmar em Void, lá em Anne, né, vão ser sempre planetas com sobrevivência, tá. Acho que tem alguns, mas vocês não tem sobrevivência, então a ideia é o seguinte, eu tô aqui com o pessoal, tá, e eu pedi pra eles virem com personagens pra não tá alterando, você vê que tem aqui, ó, o nosso Biel, né, como vai ser a um aqui, o Inarius e o Ash, tá, então nenhum deles estão atrapalhando na build. Eu toquei com uma Cora, tá, beleza, essa Cora eu tô usando uma arma chamada Miri, tô vendo aqui, ó, tá, tô usando a Miri, tá, e aí eu vou mostrar pra vocês aqui o que a gente vai farmar em uma hora. Daqui 4 minutinhos, a gente vai, tá, vou estar esperando como vai dar uma hora daqui, 4 minutinhos, a gente vai matar o Acólito e vamos embora. O que que é legal aqui da Cora, gente, ó, pra quem não sabe, você vai usar o 4 aqui, certo, e vai usar a 1, tá, que é o chicote dela, é uma arma dela mesmo, tá. E essa arma aqui, tá combando com uma arma branca que é a Mirizinha, ok. Assim que eu sair dessa missão aqui, vou mostrar pra vocês aqui o que a gente farmou uma hora. O bom é o seguinte, estão farmando no modo Aço, tá, no Aço os inimigos são level 100+, aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó, tá vendo, ele tá no level 130, 130, peraí, Então, o level 130 eles estão. A nossa arma costuma, às vezes, dar uns críticos de mais de um milhão, tá, depois, quando bater o vermelhinho aqui, a gente tá estacando aqui 12x, e tem hora que ela bate, né, é tudo bem que aqui, tem alguns obstáculos, A gente tá aqui, nas piscinas de Séries, né, em Draco, até daria, ó, leve quase 200, hein, 192 eles estão, tá. E praticamente aqui, meu, essa, vão ficar uma horinha aqui, não tem necessidade de ficar mais de uma hora numa missão, tá, gente. Ainda não que você queira, mas pra garantir, né, então você fica uma horinha, pega o seu lootzinho, tá. Falta mais aqui, mais, três minutinhos, ó, tô com 12x aqui embaixo, também, que 12, em cima, ó, embaixo, ó, aqui, ó, tá vendo, opa, aqui, ó, vai cair pra algunsx. O drop tá legal também aqui, esse é o Loroquim, viu, gente. Será que vai vir o Alcolito? Será que vai vir aqui, ó, batendo um dano, tá legal, né, ó, já tem o Alcolito, tá. A gente vai ficar com uma horinha aqui, vai embora. Cadê o Alcolito? Tá ali em cima, opa, bom. Vai apanhar aí embaixo mesmo. Rapaz, tá mancado aqui embaixo, ali, ó. Eu não tô usando nenhum bônus, tá. Então, quer ver, mostrar pra vocês aqui, ó. A gente não tem bônus nenhum, tá vendo, aqui, ó, tá. Bônus nenhum, só o de crédito. Beleza? Nada, tudo errado. Então, dá pra você ter uma referência de quanto você vai farmar os itens aqui sem bônus nenhum. O legal também, gente, eu tô usando aqui a nossa, um gato, né, um cavate. É um gato, né. Um smith acabate. E, de vez em quando, ele mia. E esse miado dele, dá a chance de você dobrar o seu farming também, tá. Se tudo estiver no chão assim, você passar e pegar, você acaba pegando em dobro, tá. Algumas coisas não, mas a grande maioria dos itens que você pegar aqui vai tá dobrando. Não vai dobrar mod, não vai dobrar, né. Mas o resto aqui, ó. Vamos lá. 58 minutos. Mais 2 minutinhos. Um minutinho, né. A gente vai só matar o acólito aqui quando tiver com uma hora. E depois a gente vai pra fora. E a gente vai ver o que vai farmar aqui em uma hora, tá. O legal aqui, gente, é que você pode fazer o seguinte, que é interessante. Você pode montar a build e chamar seus amigos pra jogar. Nossa, o gato quase morreu. E você pode vir com seus amigos, fazer um, tipo, um revezamento, né. Você monta a Cora, seu amigo monta a Cora também. O legal é que você pode fazer o seguinte. Se algum amigo seu tinha um necro, também coma, tá. Ajuda ainda mais no farm. Você pode vir com o hidroide também. Pra possuir tá aqui junto. Então tem bastante coisinha que vai ajudar no farm, tá. Vou pegar uma bomba ali. Meu, tô pegando bastante fragmento de healer, né. Vamos ver lá, a gente vai farmar. A gente farmou em uma hora. O legal aqui, gente, tá caindo bastante em célula do Joaquim. A gente usa bastante as missões. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se eu pego um bicho de frente. Pra dar um dano legal. Vamos ver. Não, aqui não foi. Vamos botar mais vichinha aqui, ó lá. Fica uma hora, né. O que a gente tem aqui, gente, ó. Nossa, uma hora de recurso. A gente tá pegando bastante aqui, ó. Desculpa. Pegando bastante, ó. Célula do Joaquim, 49. 3666 de aço. Amplona de Tunite. Circuitos. Pregmento de Riven. E Liga Metálica. Dez desse aqui formam um Riven, tá, gente. Você troca uma vez por semana. Deixa eu deixar aqui mais uma corrente. A gente vai fazer o que aqui, gente? A gente vai só esperar que eu enforça um acólito. O que acontece aqui também, ó. Que legal, ó. Opa. Que legal, ó. Tá vendo? Foram três Arcanes, tá. Então você quer pegar o Arcanes pra uma Primária Secundária? Que excelente, tá? Todo local que você puder pegar a sobrevivência e ficar uma horinha. Dá essa média de 14. Mais ou menos 14 Arcanas, verão? A gente vai só esperar realmente o Acordo do Vento. Ele pode vir daqui 4 minutinhos, 3 minutos. Acho que mais uns 3 minutinhos ele vem, no máximo. Ou a gente vai pedir pra sair? Será que a gente vai sair? Vamos pra extração. É, vamos pra extração pra ver de um campo muito longo. Olha só que lindo, hein? Rapaz, esse cara que bate ali, ó. Bate bonito, né? Tem hora, né? Tem hora que o bichinho aqui, ó. E é normal isso aqui, gente, na build aqui, bater mais, ó. Era bater mais de um milhão, tá? É só questão de você pegar perto do bicho ali. Antigamente, o chicote da fora não influenciava assim os obstáculos, né? Batia até atrás da parede. Só pra ter uma ideia. Mas agora tá bom. Não, vamos continuar aqui, vai. Só pra matar a Follip. Só pra matar... 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 Follip. Isso aí. O pessoal vai querer... O pessoal tá desesperado. Vamos embora. Calma, gente. Calma. É como você vai acompanhando assim uma gameplayzinha, entendeu? Lembrando, o Gabriel que tá aqui, gente, ó. É Maestria 1, ó. Não é... Não é a Maestria... Não é aquela Maestria... Você pode ter a Maestria 1 do lendário, não. Ele é a Maestria 1 do 1 mesmo. Deixa eu ver se vai dar tempo aqui, acho que não vai conseguir montar aqui pra vocês aí. Não vai. Rapaz, sai daqui, agora eu fiquei preso. Olha, rapaz, você é um. Um, ó, noviço, tá vendo? Noviço, noviço, noviço. Entendeu? Ele tá com mais ou menos umas poucas horas de jogo. A gente pegou e falou, não, vem cá. Porque o legal é isso, né? A Cora carrega as pessoas, viu? Ela pode carregar você aqui, ó. E aí a gente tem aqui também o Neko Alin, vai ser a 12. O Pecoto, 2. Vai ser a 17. Um Inaros, um Ashe e uma Iareli. Você que pegou a Iareli com... Opa. Agora se eu matar a Coriton, vamos vazar e vou mostrar a build pra vocês, tá? Lembrando, sempre uma horinha a gente vai fazer um videozinho aqui, ficar uma horinha. Pra ver como tá caindo o dor de recurso, tá? Deixa eu pegar e matar logo esse. Cadê ali, ó? Ficar ali quietinho. Ah, traiu-se. Uma, desbatada. Duas, desbatada. Três, desbatada. Já era. Tá morta, já tá morta. Bora, 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 bora. Vaza, 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 vaza. Bora. Vaza, 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 vaza. Corre. Ui, abati, abati um bonito ali, hein? Oxe, ali tomou... Nossa, olha só. Vou poder finalizar. Vamos para estação. Vou botar ele tendo pra ir mais rápido. Vou botar aqui uma correntinha pra segurar o bicho. E dar uma chibatada neles ali. Vou aqui... Aqui também é um lugar bom pra farmar em sério, viu? Eu gosto desse lugar aqui, ó. Vamos botar pelo cano. Cadê o pessoal? Correndo. O pessoal tá correndo, rapaz. Pensa o pessoal que tá correndo. Opa. Vamos aqui. Mais uma correntinha aqui. E bora. O gato tá ali. Volta a corrente aqui. E bora. Beleza. Ninguém morreu nenhuma vez. Tá todo mundo salvo aqui. Bora, gente. Bora. Bora pra estação. Corre. Gol. Um já chegou. Falta o outro vim aqui. O Peccoto. Corre, Peccoto. Corre. Corre aqui. Bora. Gol. Bora. Vamos lá, pessoal. Bora. Bora. Vim 36 segundos. Falta um. Vem. Corre. Volta, gente. Já foi uma horinha aqui. Agora eu vou mostrar aqui. Olha só os arcanes que a gente pegou. 6. Da arma primária. A destreza. Pegamos. Opa, desculpa. É da arma primária. Destreza. Isso aqui é da arma secundária. Destreza. Arma primária. Também aqui. Arma primária. E armas. Olha que legal também. Foi um flow. Flowzinho, rapaz. É. Onde que eu farmei? Se eu só... Pegamos algumas relíquias. Se eu só fazer ali, ó. E vou mostrar vídeo pra vocês, tá? Deixa eu só fazer aqui. E já... Deixa o esquadrão pra ninguém puxar missão. Seguinte. Eu farmei aqui, ó. Lembrando, gente. Pra fazer o aço, tá? Pra ter essa chavinha aqui. Você tem que fazer todos os pontinhos seus. Que tiver piscando aqui. Tá em azul. Pra depois liberar o aço. O que a gente fez? A gente fez aqui em séries, ó. Tá? Essa missão que eu fiz, ó. Séries, Draco. Beleza? Sobrevivência. O que eu consegui fazer em uma hora em séries sobrevivência? Vamos lá. A gente conseguiu aqui. Vamos lá ver nossos recursos. Diversos, né? Vamos aqui em recursos. Pegamos. Amplona de eletoniste. Ó lá. 30 mil circuitos. Eu não tenho bônus, tá, gente? Nenhum bônus. Pegamos 16, porém, de riven. E 80 mil ligas metálicas. E 40... Quase 40... 38 essências de aço. Bom, né? Ó, deixa aqui, ó. Aproveita também, gente. Ó, que você tá aqui, ó. Se inscreve no canal. Não, não custa nada de graça, tá? E 50 e uma célula oroquim. Beleza? Pegamos também aqui relíquias. Pegamos algumas relíquias. Legal também, tá? E o mais importante também que a gente pegou foi, né? Os nossos arcanes. Que é a primária e secundária. Um ótimo local pra você tá formando. Porque isso aqui... Cada vez que o acólito vem, você mata ele e ele dropa um. Beleza? Os bônus vão influenciar aqui, tá, gente? É só mesmo os arcanes vão cair a cada... A cada 5 minutinhos, 4 minutinhos, um pouquinho, cai um. Show? Você matando o acólito. Beleza? Agora eu vou mostrar... Nossa, a build pra você ficar feliz. E tá frio, rapaz. Tá 5 graus. Você tá de gorro. Que frio é esse? 5 graus. Nossa, agora a coralina aqui, ó. Vamos ver quanta forma que eu gastaria aqui. Foram 3 formas, gente, ó. 3 forminhas aqui. E aqui. Deixa eu colocar em ações aqui, ó. Como nós estamos aqui. Ó, ó. Então ele foi exatamente isso. Foram 3 formas. Colocamos aqui Steel Charge pra aumentar o dano da nossa arma. Certo? Vitalityzinho com o próprio... Ó, viu que eu nem usei... Eu nem usei. Eu nem usei Adaptation, tá? Coloquei o Prime Continuous aqui. E o Flowzinho. Show de bola? O alcance aqui com o Stress. Beleza? E o Streamline pra ter mais eficiência. O que acontece? A gente vai fazer... Vai usar muito 1 pra bater. E o nosso custo aqui é 17, tá vendo? Até daria pra usar uma outra eficiência aqui, se você achar interessante. Só que abaixa um pouquinho. O Fleet também é legal, ó. Tá? Até daria pra fazer uma brincadeira aqui. Se você quiser fazer isso aqui, ó. Tá? Só que assim, né? Vai durar menos tempo aqui o nosso ult. Não é ruim. Tá? Porque o nosso chicote vai cair pra 6. Mas, como eu tô conseguindo jogar dessa maneira aqui, então eu vou manter como tá. Show de bola? Overxtend pra ter bastante alcance. Lembrando, não precisa de força, tá? A força aqui não vai influenciar no chicote. Não se preocupa com isso. Beleza? Tá? É pouquinha coisa, mas vale a pena ter esse alcance aqui, tá? Joguei aqui também o Flowzinho e também... Olha esses mods aqui, sindicato, tá? Isso aqui é fundamental. Isso aqui vai aumentar o nosso farm. Tá vendo? Olha lá. Aplicação Strangly Dome, que é isso daqui. Não sei se eu falei certo. Strangly Dome. Inimigos afetados pelo Strangly Dome possuem 75% de chance de deixar itens adicionais. E aqui que vem o cerejo do bolo. Isso aqui que aumenta o dano. Tá vendo? Aplicação Whip Klein. Atingir 3 inimigos, considerar 30% de bônus de dano cumulativo para conjurações da posterior do chicote. O chicote, tá? O bônus decairá a cada 10 segundos. E aí eu joguei um Furi também aqui, gente. Porque, olha só. No aceto crítico, 60% de chance de mais 180% de dano da arma corpo a corpo. Show, né? E o Energizer para poder brilhar a nossa build. Show de bola? Depois vocês copiam aqui. Aí que vem aqui... Eu vou mostrar aqui a Celta rapidinho. Eu estou montando a build. Olha só, nem está... Vou deixar essa aqui, que eu estava brincando com essa aqui. Não, eu nem atirei, para ter uma ideia, tá? E também estávamos brincando com essa aqui, ó. Com a Nucor. Depois do... Eu nem fiz ainda. Depois do... Ah, sabe que legal? Depois vocês brincam com isso aqui, ó. Vou mostrar uma outra build aqui. Da bolinha. Olha aí. Dança e monta... Com pressa. Está aqui, ó. Eu vou fazer uma buildzinha aqui, ó. Puro status. Casoso, Magnetic e Viral. Só para brincar. Só para brilhantar, tá? Não fiz vídeo sobre isso ainda. Mas só para te brincar, ó. Três status, tá? Está legalzinha. Está legalzinha aqui, viu? Está legalzinha aqui. Beleza? Bom, e a nossa... Miri. Miri, meu amor. Você é forte, viu? Olha só. Sem Riven, gente, ó. Chicote, beleza? Whipping Hounds. Bloodhush. E Gladiator, tá? Nosso trilhozinho aqui. De sempre. Aí o crítico. Organ Shatter. Crítico. Sacrificação Steel. Mais crítico, tá? E aumentando o dono aqui. Beleza? E jogamos aqui embaixo, ó. O nosso elétrico para combate com o nosso tóxico. Para ter o quê? Corrosivo. Inímico corrosivo. Olha, status corrosivo. Também lá embaixo, ó. Apresenta maior eficiência contra armadura ferrite. Efeito status corrosivo. Remove temporariamente até 80% da armadura do alvo afetado. Excelente matar acólitos. Beleza? Estou fazendo outras builds aqui, mas está com o Riven, tá? Tem um outro com o Riven aqui. Mas aqui é um outro, porém, tá? Beleza? Olha, tá vendo? Está com o Riven aqui, ó. Nem joguei isso aqui ainda. Mas segue isso aqui. Aonde... Para finalizar. Não esquece do seu cavate smita, rapaz. Vai aumentar o farm, tá? Olha lá. Smith possui a chance de 28% de cada intervalo de trazer boa sorte. Isso aqui, ó. Isso aqui está excelente para o seu gatinho estar mirando e está te dando mais bônus. Vai forma pra caramba. São sete forminhas. Beleza? Então você vai gastar dez formas usando o seu gato junto com... Ah, e também tem aqui, né? Eu não uso muito, mas vou deixar aqui também para vocês. O gatinho dela, rapaz. Está aqui, ó. O Venari. Beleza? O Venari também está com quatro formas. Eu nem cheguei a colocar mais uma forma aqui, viu? Teria que colocar uma outra coisa aqui, mas confesso que nem precisa, viu? É dando forte. Talvez eu colocaria alguma coisa aqui, mas... Eu teria que colocar duas formas, rapaz. Talvez o que eu faria aqui nem usei. Tá bom? Mas está funcionando. Se quiser pôr mais uma forminha aqui e colocar mais um mod, também dá. Beleza? E, para finalizar, nossa mirizinha aqui... Ah, lembra? Naramon, gente. Não esquece Naramon também, ó. Power Spike, tá? Por como não zerar. Vai cair bem lentamente. E só para tirar dúvida aqui, na miri, onde você encontra ela, eu acho que é no dojo, tá? Mas eu vou no mercado primeiro aqui, ó. Eu vou testar miri. Se eu não estiver aqui, vai estar no dojo. Miri. Miri. Que é essa arma aqui. Pode comprar por aqui? Aqui, gente. É aqui mesmo. Diagrama. 15 mil. Olha só. Baratinho. Não é nem no dojo, rapaz. Você vai vir aqui e comprar o diagrama por 15 mil. Olha que baba. 15 mil aqui, ó. Comprou o diagrama. 15 mil. Olha lá. Estou bem aqui, tá vendo? Opa! Rapaz, como eu vou mostrar isso para vocês, vou levantar o braço. E tira a cadeira. Tira aqui também. E cadê? 15 mil. Está aqui, rapaz. 15 mil. Não é nem no dojo, é aqui dentro. Miri. Level 5. Vai ser a 5. Você vai ser a 5, você pode fazer um chicote brabo. Beleza? E vamos só mostrar o que você precisa para construir a Miri, né? Show. Vamos aqui, ó. Lembra da Cora. Eu vou mostrar onde farm a Cora também, né? Onde farm a Cora, Dan? Miri, 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 Miri. Olha só. Sensão neural. Nando esporo. Perrite. Bácil. Bácil de farmar. Muito simples. E a Cora é o seguinte. Aonde tu vai farmar a Cora e a Cora é a Coralina. Você vai vir aqui, nesse frio de 5 graus em São Paulo. Em São Bernardo do Campo, né? Mas eu falo São Paulo. Tá? Estamos aqui, ó. Aqui, tu farm a nossa Cora. Falou, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. E até mais. Lembrando, temos live na Twitch de segunda a sexta-feira. Ó. Aqui a minha Twitchzinha. Tá? Segunda a sexta-feira, lá em cima. 10 da manhã, 2 da tarde. Cola lá. Você pode dar um sub grátis e ajuda o canal. Falou? Até mais. Deixa o like no vídeo. E bora sair frio. Que vou aqui entrar no meu cobertor, rapaz. Eu tô aqui com o meu saco de dormir. Menos zero grau. E bora jogar no quentinho. Falou. Até mais. Deixa o like no vídeo. Porque sabe que se você não deixar o like no vídeo, sabe como que é, né? Tem alguém aqui que tá ali, ó. Só de olho. Deixa o like no vídeo. E você vai ficar bem. Só de olho. Deixa o like no vídeo. Falou, gente. Até mais. Que tá muito frio pra gravar esse vídeo aqui. Você não tem ideia. Tchau. Deixa o like no vídeo, por favor. Tchau. Tchau.